No último vídeo disse que íamos fazer um exercício mais interessante para obter a fórmula empírica a partir da composição em massa, um cuja razão não fosse simplesmente 2 para 1. E aqui está ele. Temos um saco cheio de uma substância, ou melhor, uma garrafa cheia dessa substância. Imaginemos que está no estado líquido. Acontece que é constituída por 2,04% de hidrogênio, 65,3% de oxigênio e 32,65% de enxofre. Qual é a fórmula empírica? Como é que podemos determinar a fórmula empírica desta substância? O que fazemos em todos estes exercícios é assumir que temos 100 gramas desta substância. Assumimos que temos 100 gramas. Vou escrever isto em amarelo. Assumimos que temos 100 gramas. 100 gramas. Quantos gramas de hidrogênio temos? Se tivermos 100 gramas no total, 2,04% é hidrogênio e por isso temos 2,04 gramas de hidrogênio. Temos 65,3 gramas de oxigênio. E temos 32,65 gramas de enxofre. O que temos de fazer é saber a quantas mols de hidrogênio isto corresponde, a quantas mols de oxigênio corresponde e a quantas mols de enxofre corresponde. Depois podemos comparar as razões e conseguimos determinar a fórmula empírica. Qual é a massa de uma mol de hidrogênio? Vou escrever isto. Uma mol. Uma mol de hidrogênio. Sabemos qual é o número de massa do hidrogênio. É 1. E sabemos o peso atómico do hidrogênio aqui na Terra. Quanto à composição, quase só temos núcleos de hidrogênio. Se for neutro, temos um eletrão, mas não temos neutrões. Por isso temos uma massa atómica de uma unidade de massa atómica. Uma mol de hidrogênio. Se tivermos uma tonelada de átomos de hidrogênio, ou uma mol... Não, uma tonelada. Não devia ter usado esta palavra. Temos uma mol dele. Temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Depois pegamos no número de massa atómica do hidrogênio em unidades de massa atómica e corresponderá a este número de gramas de hidrogênio, certo? Se olharmos para aqui, se temos 2,04 gramas de hidrogênio, quantas mols de hidrogênio temos? Uma mol equivale a 1 grama. Por isso temos 2,04 mols de hidrogênio. Reparem que isto diz-nos qual é a massa do hidrogênio e isto diz-nos o número de moléculas de hidrogênio que temos. Não se esqueçam. Isto é igual a 2,04 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Mols de hidrogênio. Se calhar é melhor escrever isto. Então, 1 mol de hidrogênio. Já está. Agora o oxigênio. 1 mol de oxigênio. O número de massa do oxigênio, para o caso de se terem esquecido, é 16. Aqui está. O número de massa do oxigênio é 16. 1 mol de oxigênio tem uma massa de 16 gramas. 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio tem uma massa de 16 gramas. Quantas mols temos aqui? Vamos ver. Temos 65,3. Se pegarmos em 65,3 gramas de oxigênio e temos 16 gramas por mol, por isso dividimos por 16. É igual a 4,08125. Não vale a pena sermos demasiado precisos, mas vou escrever isto. 4,08 mols de oxigênio. Vou escrever isto com a cor que usei para o oxigênio. Temos 4,08 mols de oxigênio. E finalmente, o enxofre. Qual é a massa atómica do enxofre? Uma coisa que nunca esquecerei sobre o enxofre é o seu cheiro. Há uma cidade no Louisiana, onde costumávamos ir muitas vezes, chamada Port Sulfur. Acho que os amigos da minha família moravam lá e tratavam muitos produtos com enxofre nesta cidade. E pelo menos naquela altura a cidade cheirava a enxofre que cheira a ovos podres. Seja como for, uma mol de enxofre, uma mol de enxofre, aqui está ele. A massa atómica do enxofre é 32 unidades de massa atómica por cada átomo de enxofre. Uma mol de enxofre terá uma massa de 32 gramas. Então, uma mol de enxofre, uma mol de enxofre tem 32 gramas. Quantas mols é que temos? Temos um pouco mais que uma, mas vamos ser mais precisos porque todos os outros números são decimais. Temos 32,65 gramas de enxofre. E dividimos pelo número de gramas por mol. Dividimos por 32 gramas por mol. Temos 1,02. Temos 1,02 mols de enxofre. Aqui em cima é o hidrogênio. E já devemos ter uma boa noção das razões entre os elementos. Por cada átomo de enxofre, a razão entre eles é exata, porque eu já tinha feito este exercício antes. Eu pensei neste problema antes de o resolvermos para que os números batessem certos. Para cada mol de enxofre, para cada 6,02 vezes 10 levantado a 23 átomos de enxofre, temos 2 mols de hidrogênio, certo? A razão é 1 para 2. 2 vezes 1,02 é igual a 2,04. E depois, para cada mol de enxofre, temos 4 mols de oxigênio, certo? Se multiplicarmos isto por 4, obtemos 4,08. A razão entre o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio é que para cada enxofre temos 2 hidrogênios e temos 4 oxigênios. A fórmula empírica é H2 e depois temos 1 enxofre e depois temos 4 oxigênios. E isto é ácido sulfúrico, uma das coisas que menos gostaríamos que nos atirassem para cima, pelo menos na maioria das situações. Espero que tenham achado este exercício útil. H2 e depois, para cada enxofre,